Quem quer casar com a dona baratinha? Quem quer casar com a dona baratinha? Um pouco exigente, um pouquinho carente de agradar Quem quer casar com a dona baratinha? Quem quer casar com a dona baratinha? Sempre vai ter sapato em ar. Oi, gente, nós estamos aqui com o espetáculo Dona Baratinha Musical no Imperato. Sábios e domingos às 16 horas. E a nossa história é a história da dona baratinha. Ela é desesperada pra casar. Não, ela não é desesperada. Ela diz que não é, mas ela é desesperada pra casar. Ela tem vários pretendentes. Ela tem o grilo, ela tem o mosquito, ela tem o traça, ela tem o carrapato. Mas ela não quer ninguém, porque ela é muito exigente. Não pode fazer nenhum barulho. Como cada um faz o seu barulho, ela acaba sozinha. Será que ela acaba sozinha? Essa história conta o que acontece com a dona baratinha antes do casamento dela. E vocês não podem perder. Ha, 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 ha! Ela tem é uma só. Ha, 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 ha! Ela tem é uma só. Dona baratinha, dona baratinha. Com sua vida no cabelo, usa salto, tem dinheiro, Tô na baratinha, tô na baratinha Com sua vida nunca deu, nunca só tem dinheiro Tô na sua caixinha, tô na baratinha Você pode ter feito a dor, mas não é que o cara é bom Puxa um bar, que será? Na tratada da baranda, por alguém que vai chegar Na hora certa vai acontecer Tô na, tô na baratinha Tô na, tô na baratinha Você pode ter feito a dor, mas não é que o cara é bom